CEMIG apresenta acerte no padrão dicas para você ter a ligação do padrão sem erro nem confusão gente presta bastante atenção tô aqui para fazer uma ligação de luz e não vou poder fazer e isso tem uma explicação aqui na hora de fazer o pedido de fornecimento de energia o cliente não observou as disponibilidades de carga do seu imóvel as cargas dos móveis devem ser compatíveis com as declarações escritas nos formulários dos pedidos aqui estava diferente e não deu para fazer a ligação fique atento no próximo vídeo tem mais dicas sobre padrão para acertar no padrão acesse www.cemig.com.br CEMIG Minas Gerais governo diferente estado eficiente